Sangue nos olhos! Jogadores do Vasco se mexem diante de uma semana bastante agitada e o espírito é único. Vencer o Fluminense e começar a sair do buraco. Você vai saber as repercussões depois de tudo o que aconteceu e principalmente depois do papo sério com os torcedores ontem no CT do Almirante. Será que os gringos sentiram a prensa por parte da galera? Ou pra eles foi até bom? Você vai saber também que um personagem ficou muito forte diante de tudo o que aconteceu nessa semana. Vamos falar do time do Vasco que vai mudar o esquema. Peças, qual o esquema que vai entrar em campo. Vamos falar também do Fluminense, vamos falar da arbitragem e vamos dar muitos detalhes a respeito do sub-20 do Vasco que decide um título carioca domingo buscando mais um troféu para a nossa sala. Já, já o AVENEWS está entrando no ar depois da guitarrinha. Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVENEWS, o nosso vídeo de toda noite. Curta e compartilhe com amigos para que mais vascaínos tenham acesso a esse vídeo e principalmente acesso às notícias do Vasco da Gama. Terça-feira foi dia de lavação de roupa suja, com reunião entre jogadores e dois membros da comissão técnica, o técnico Ricardo Sapinto e o preparador físico Rui Mota. Na quarta-feira, chamada geral em relação àqueles atletas que fizeram vídeos pedindo participação em eventos de final do ano. E ontem, a manifestação do torcedor que foi até o centro de treinamentos e foi cobrar uma melhor posição, uma garra maior, uma determinação maior dos atletas e também do trabalho da comissão técnica. Você, torcedor do Vasco, pode estar perguntando e isso deu algum resultado? Antes, eu gostaria de dar um esclarecimento. Tudo que eu vou falar a partir de agora, como sempre faço, gente, é informação, é coletânea de informações, de conversar com as pessoas, de buscar saber o que aconteceu. Esse é o papel do jornalista, do repórter. Aqui não há notícia. Se alguém disser que não foi favorável ao que aconteceu ontem, foi alguém que falou. Não fomos nós. Não estamos aqui para dar opinião nesse vídeo. Estamos aqui para dar informação. Esclarecido isso, eu quero dizer o seguinte. Eu falei com jogadores, com comissão técnica, alguns, com pessoas ligadas ao futebol e alguns sentimentos foram bastante claros. Primeiro, há uma unanimidade. Ninguém se sentiu confortável. Óbvio que ninguém se sentiu confortável porque estavam trabalhando e tomaram um susto. Mas, de qualquer maneira, como os torcedores tiveram acesso, é o que mais incomodou e não a abordagem em si. Tanto é que nós informamos isso aqui ontem e, volta a dizer, uma informação e foi confirmado pela Globo.com. Alguns funcionários foram afastados porque falharam na segurança, no acesso, que foi um acesso mais tranquilo dos torcedores que acabaram entrando no CT do Almirantes. Um segundo aspecto, o contato para todos foi bom. Eu ouvi de algumas pessoas, jogadores fundamentalmente, como não houve agressão, não houve bate-boca, a conversa foi na moral. Foi essa a expressão usada por muitos. O clima mudou, realmente mudou. Há uma vontade enorme, mas gigantesca, dos jogadores para começar a sair dessa situação já no domingo, diante do Fluminense. Mas uma pessoa saiu muito fortalecida, por um único aspecto, por ontem ter tomado a frente da reunião. O técnico Ricardo Sapinto. Sim, há divergências, há jogadores que não estavam lidando bem com os trabalhos, com a filosofia de Ricardo Sapinto, mas o posicionamento dele ontem, tomando a frente, colocando-se como o principal responsável para que todos ouvissem, deu a ele muita força no elenco. Os jogadores admiraram a postura dele, foram lá conversar, mas ele tomou a frente de absolutamente tudo. Uma outra situação que preocupou muita gente, a questão dos gringos. Olha, eu tive algumas informações hoje até muito curiosas, e é importante que você, torcedor do Vasco, saiba disso. Gustavo Torres. Gustavo Torres, gente, jogou em Medellín, está preso a um clube ainda de Medellín, na Colômbia, uma das cidades mais duras e violentas da América do Sul. E ele teve problemas lá com torcedores. Você deve se lembrar, antes da vinda de Gustavo Torres aqui, o que se falava dele. Para ele, o que aconteceu ontem é muito, mas muito normal. Martim Benítez, da mesma forma, veio de um clube onde muitos jogadores tiveram problemas seríssimos depois da conquista da Copa Sul-Americana, o Independiente. Os torcedores do Independiente cobraram muito daquele elenco, que caiu muito de produção. Portanto, para o que está acostumado o Martim Benítez, ontem foi normal, não teve nenhum tipo de moléstia. Léo Gil, da mesma forma, vem de um clube grande de torcida apaixonada, que é o Rosário Central. Para ele, também, absolutamente nada. Já Germancano, olha, eu tive hoje uma oportunidade de conversar com o empresário do jogador, José Constanço. E, trocando ideias com José Constanço, ele me disse, Flávio, zero problema para o Germancano. Ele não foi interpelado por ninguém. E, olha, Germán já passou por problemas muito mais sérios. Você está vendo aqui umas fotos do Germancano novinho, quando ele jogava no Chacaritas Juniors, 2009-2010. E você vai ver três manchetes relacionadas aos torcedores do Chacaritas. Na matéria 1, você tem aí, invasão de torcida, suspende treinamento. A torcida do Chacarita. Na matéria 2, você vê, depois dos incidentes, o estádio do Chacarita foi fechado. E terceiro, desesperados porque o time ia cair, os torcedores do Chacarita invadiram o campo e a partida foi suspensa. Germancano, me contou José Constanço, está muito acostumado. No Chacarita, já teve invasão de vestiário com torcedores armados. Em 2009, a ESPN fez uma matéria, quando o Chacarita voltou à primeira divisão da Argentina, classificando-o como o clube com a torcida mais violenta do futebol argentino. Portanto, para Germancano e para os demais argentinos, isso é comum. Eles até, de alguma maneira, acham que é normal, que vá acontecer sempre. Não que defendam esse tipo de postura. Mas, volto a dizer, estão muito mais incomodados pelo acesso do que pela postura dos torcedores. Nenhum deles teve nenhum tipo de problema com qualquer torcedor que foi ontem ao centro de treinamentos. E olha, além da mudança de clima, está confirmada a mudança de esquema. O Vasco não joga mais com três zagueiros. Está abolido o esquema de três zagueiros. Jogo de domingo, 4-2-3-1. Esquema que Ricardo Sapinto usava já na Europa, principalmente no Braga. Não dá para a gente colocar aqui, há quem vai jogar, quem não vai jogar. A gente tem aí algumas dicas. Henrique deve voltar, sim, à lateral esquerda. Zagueiros, não vou ficar aqui especulando porque não há notícia. E a gente tem aqui a seriedade de informar a você, torcedor cruzmaltino. Pode acontecer, sim, mudança na cabeça diária. Andrei pode voltar. Juninho pode começar a partida como titular. Benites pode jogar um pouquinho mais atrás ou pode jogar também mais avançado. O mais importante que você, torcedor do Vasco, tem que saber é que tudo que aconteceu essa semana parece incrível. Essa pressão, toda essa briga, todo esse problema de lavação de roupa suja deu resultado. Mas será que precisava? Será que esses jogadores não poderiam ter tomado uma postura sem que fossem pressionados? Mas já que foram, olha, hoje, de todos aqueles que falei, todos me disseram a mesma coisa. Vamos vencer domingo. Temos que vencer domingo. Domingo vencer é prioridade. Mudou o clima. E olha, tem dedo, sim, do torcedor. Tem dedo, sim, de muita gente influente. Para que esse time possa tomar vergonha e poder jogar futebol. E dar uma satisfação a essa tão sofrida torcida cruzmaltina. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiurbano.com.br Somos um canal facilitador. Com ofertas em centenas de serviços. Pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. Vamos então às notícias do nosso aniversário, o Fluminense, que vem numa ótima fase, trocou de treinador essa semana. O Daí Helman foi lá para os Emirados Árabes ganhar em petrodólares e vai ser comandado pelo Marcão, que já até esteve no Vasco da Gama. Marcão que é conhecido, joga muitos anos no Fluminense, foi jogador símbolo do clube e agora vai ser efetivado mais uma vez como treinador. Gerson Júnior, querido companheiro da Super Rádio Brasil, vai nos trazer informações a respeito do Fluminense, o nosso adversário, para domingo. Fala daí, amigo Gerson. Um grande abraço. Aqui quem fala é o Gerson Júnior, setorista do Fluminense pela Super Rádio Brasil. No próximo domingo, às oito e meia da noite em São Januário, Vasco e Fluminense jogarão pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão ganhou um problema de última hora. O volante Martinelli, com uma lesão muscular, não terá condições de participar da partida. Yuri, já recuperado do Covid-19, estará à disposição do técnico tricolor para essa partida, assim como o goleiro Muriel e também o lateral esquerdo Danilo Barcelos. Provário ao Fluminense. Esse deve ser o time do Fluminense para esse confronto com o Vasco, com o Fred, ficando como opção no banco de reservas. Vale lembrar que, neste ano de 2020, Fluminense e Vasco jogaram duas vezes. Uma vez pelo Campeonato Carioca e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E, por coincidência, o Fluminense venceu nas duas oportunidades. 2x0 no Campeonato Carioca e 2x1 no Campeonato Brasileiro. Rodolfo Toschi, do Paraná, árbitro da FIFA, vai apitar esta partida. Um grande abraço a todos. Como disse o Gerson Júnior, Rodolfo Toschi Marques vai apitar a partida de domingo. Ele já apitou dois jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Vasco Esporte, a estreia do Vasco não foi contra o Palmeiras, foi contra o Esporte. Vasco 2x0 em cima do Esporte, ele apitou esse jogo. E Vasco da Gama 1, Red Bull Bragantino 1, jogo que o Vasco não fez uma boa partida e acabou cedendo um empate para a equipe de São Paulo. Ele é um árbitro que apitou pouco nesse Campeonato Brasileiro. Ele tem 33 anos, são sete jogos apitados e três participações no VAR. Mais recentemente se envolveu em muita confusão, foi muito criticado por um jogo recente, Fortaleza 3, São Paulo 3. Expulsou os jogadores do Fortaleza, expulsou o técnico Fernando Diniz. Muito confuso o Rodolfo Toschi Marques. Mas desejamos a ele e todo o quadro que vai estar domingo em São Januário, boa sorte e um bom trabalho. Vamos então ao retrospecto. Por que vale Vasco e Fluminense? É sempre um clássico que se tem essa expectativa. Ah, o Fluminense é freguês. Será que é mesmo? Olha, os últimos resultados não têm sido tão bons para o Vasco não. Vamos então aos números, no geral, no Campeonato Brasileiro e os últimos confrontos entre Vasco da Gama e Fluminense. Vasco da Gama e Fluminense já se enfrentaram 370 vezes. São 147 vitórias do Vasco, 105 empates e 118 vitórias do Fluminense. O Vasco fez 546 gols, o Fluminense 502. Pelo Campeonato Brasileiro são 59 jogos, 21 vitórias do Vasco, 22 empates, 16 vitórias do Fluminense. No retrospecto mais recente, nos últimos 11 jogos, são 6 vitórias do Vasco, 3 empates e 2 vitórias do Fluminense. As duas nesse ano de 2020. Algumas notícias fresquinhas em relação à situação dos jogadores que estão com o contrato por se encerrar no dia 31 de dezembro. Igor Catatal e Marcelo Alves vão ficar no Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Conversei hoje com o presidente do Madureira, Elias Duba, que conversou com o VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira. Foi feito o pedido para a prorrogação do empréstimo até o Campeonato Brasileiro se encerrar. O Madureira deu, o departamento de futebol do Madureira está em contato com o departamento de futebol do Vasco para tratar dessa prorrogação. Portanto, Igor Catatal e Marcelo Alves ficam no Vasco. São dois problemas a menos. E aí a sua opinião? Bom ou não? Ou os dois não deveriam ficar? Bom, na sequência, situação de Felipe Bastos, muito difícil pelo clube, pelo jogador, há sim a expectativa de permanência. Mas eu sinto que pelo clube, Felipe Bastos dificilmente vai renovar o seu contrato e vai encerrar esse ciclo em São Januário. Ribamar, muito difícil também. Depende do clube dele, o Orod, lá da Arábia Saudita, e dos empresários. Mas o Vasco não vai fazer muita força, não. Se não quiserem prorrogar, se não facilitarem, Ribamar é outro que dia 1º de janeiro não estará mais no elenco cruzmaltino. Assim como Rafael França, lateral direito, e Bruno Cozendei, jogadores que também não vão ficar no Vasco. A expectativa em relação a Guilherme Costa, que pode ter o contrato prorrogado apenas por conta da operação. Não tive ainda a confirmação dessa notícia, mas posso reafirmar. Rafael França e Cozendei estarão fora a partir do dia 1º de janeiro. Assim como a situação do Guilherme Costa ainda está em dúvida. Já a situação de Martim Benítez, amigos vascaínos, praticamente definido que Benítez não vai ficar no Vasco. Eu falei ontem com o Adrian Castellanos, empresário do jogador, que me disse Olha, não tem como, ninguém procura a gente, ninguém fala conosco. A única pessoa que tem procurado o Adrian Castellanos é o candidato à presidência do Vasco, Luiz Roberto Levenciano. Levenciano que está brigando aí na justiça pela legitimação da eleição do dia 7, é o único que mantém contato com Adrian Castellanos. Me disse o Adrian, se o Leven for o presidente, há grandes possibilidades. O problema é que a gente não sabe quando isso vai terminar. Ele tem me ligado, tem entrado em contato, mas a princípio, se demorar muito, Martim Benítez vai ser negociado sim. Olha, é muito triste, mas a notícia hoje é exatamente essa. Martim Benítez deve estar fazendo domingo sua antepenúltima partida com a camisa do Vasco, a penúltima semana que vem contra o Santos e a última no dia 27 de dezembro contra o Atlético do Paraná. Depois, Benítez deve voltar para a Argentina e com certeza ele está muito chateado, porque Martim Benítez gostaria muito de ficar na colina. Você está vendo aí fotos do gramado de São Januário. É uma praxe minha. Cobro sempre que o Vasco joga em casa, da Greenleaf, da empresa que está ali em conturbada relação com o Vasco da Gama, a questão do gramado. O último jogo contra o Defensa e Justiça, eu cheguei a dizer que o Vasco deveria romper o contrato, que o gramado poderia estar muito verde, mas está muito duro. Estava horroroso o gramado para o jogo contra o Defensa e Justiça. Eu hoje falei mais uma vez com um funcionário alto da Greenleaf, que ajuda na manutenção do campo e ele me disse, foi feita uma descompactação do gramado logo depois desse jogo do Defensa e Justiça. E os poucos jogos, a chuva, o gramado vai ficar mais macio. Podem me cobrar. Estaremos cobrando. Bom, os pendurados do Vasco, aqueles que estão com dois cartões amarelos e podem ficar de fora a qualquer momento do jogo contra o Santos na semana que vem. Bruno Gomes, Gabriel Peck, Henrique, Léo Gil, Neto Borges, Ricardo Graça e Thales Magna. É bom lembrar que desses aqui, Bruno Gomes está de fora, porque está servindo a seleção brasileira sub-20, tem ainda um compromisso no dia 18 e ele não estará em campo, portanto, não está de forma alguma ameaçado de tomar o terceiro cartão amarelo. Assim como o Gabriel Peck, também pendurado, porque o Peck vai estar ajudando o Vasco domingo na decisão do título carioca contra o Botafogo sub-20. O Vasco empatou o primeiro jogo no campo do Botafogo lá em Niterói e agora o jogo de volta em Austin. O Vasco joga por uma vitória para se sagrar campeão carioca de 2020. E vai ter também um reforço. Marcos Dias, você está vendo a foto dele aqui em cima. O menino que fez o gol ontem contra o Atlético Mineiro, num jogo importantíssimo semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, o Vasco tomava um sufoco e a bola sobrou e o menino fez. Já havia feito dois gols contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro na última segunda-feira. É jogador do Palmeiras e, ó, é mais um nessa situação em função desse imbróglio político, porque ele tem empréstimo até o final do ano com o Vasco da Gama feito pelo Palmeiras e o Vasco quer permanecer com o atleta. Talvez seja mais fácil porque é um jogador sub-20, mas o Marcos Dias, que vem metendo muito gol, pode também não ficar no Vasco para o início do ano de 2021. Fala, nação vascaína, tudo bem? Bem, meu nome é Eduardo Smith e falo diretamente de Dubai para convidar vocês para fazer o nosso curso Bitcoins em Vista do Zero, tá? É um curso onde vai te ensinar 100% como operar bitcoins, como operar esses tokens do mercado bitcoin que o Vascão agora está tendo, beleza? Então, se você quer aprender de verdade, sem cair em golpe, o nosso curso está com uma promoção de 50% aqui no canal. Eu estou te esperando, hein? E para encerrar esse Aveneus, algumas informações, duas extremamente lamentáveis, que a gente questiona o porquê disso. O Vasco está respondendo a dois processos. E olha, não são processos milionários, não. Mas expor a imagem do clube por conta dessas quantias, se não vejamos. A Suplei, Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Limitada, informação dada pelo Sport News Mundo e depois confirmada pela Globosport.com, está cobrando do Vasco por conta de pagamento de suplementos, o E-Protein e outros mais, R$ 12.343,73. Exatamente por R$ 12.000,00 a exposição do clube por conta de não pagamento. Realmente é inacreditável. E a Irmãos Fernandes, Comércio de Materiais de Construção Limitada, recorreu à Justiça para penhorar verbas de patrocínio por uma dívida de R$ 44.000,00. Compra de areia lavada em janeiro de 2019, uma nova ação, já que houve descumprimento do pagamento no início do acordo inicial, que seria em cinco parcelas de R$ 6.160,00 mais R$ 9.200,00 de entrada, mais R$ 4.000,00 de honorários advocatícios. É incrível. Será que o Vasco precisa passar por isso? Olha, é inacreditável. Essas duas ações comprovam que realmente o clube precisa de uma gestão melhor nessa área de pagamentos, de novas verbas, porque não está legal, gente. Realmente, realmente, não existe isso. Não há como expor o nome do Vasco com uma situação absurda dessa. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG, segurança eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança ao seu apartamento, à sua casa, teve até um assinante que mandou uma mensagem ontem, o Vasco deveria ter procurado a CG, pelo menos ia dar mais segurança lá no CT, né? Quem sabe, uma câmera, um porteiro eletrônico, uma fechadura mais firme, não se passaria pelo aperto que se passou ontem. Mas a CG, segurança eletrônica, está aqui com os telefones, com o seu e-mail e também com o seu site para você descobrir quais são as boas promoções desse final de ano. Quero mandar dois abraços especiais. Aliás, um beijinho e um abraço. Um beijinho para essa figurinha, a querida Bela, a neta do Juninho Pernambucano, já aqui no Rio de Janeiro, Juninho que deve estar vindo para o Brasil, para estar junto com a família, é claro que com o distanciamento, Belinha já de camisa do Vasco aí. Olha, isso aí é um prenúncio. Grande beijo para a Bela, um grande beijo para a Giovana, a filha do Juninho, a mais velha, que está aqui no Rio de Janeiro. Um beijo, Bela, um beijo também para a Giovana. E quero mandar um grande abraço para esse parceiro aí, Ricardo Rocha, nosso querido Ricardo Rocha, que está cometido da Covid, está no seu décimo primeiro dia. Nós tivemos até essa semana uma live com o Mauro Galvão, que também está saindo da Covid. Cuide-se, gente. Ricardo Rocha está bem, ainda com alguns sintomas, mas em breve vai sair dessa. É forte, é firme. Não é fácil, gente. Não é fácil. É muito complicado. Ricardo, estamos aqui na torcida, estamos aqui juntos, torcendo para a sua pronta recuperação, para o seu pronto restabelecimento. E mais uma vez a gente pede a todo mundo. Máscara, álcool em gel, vamos nos manter mais afastados, sem muita aglomeração. A doença ainda está aí, gente. A gente pode ter esquecido do vírus, mas o vírus não esqueceu da gente, como diz a propaganda. A gente não pode dar mole, porque a Covid-19, ela ainda está aí e está levando muita gente querida. Ok, turma? Um grande abraço para todos vocês. Amanhã a gente tem a nossa live, às três e meia da tarde, com os nossos assinantes, para a gente falar desse momento, dessa semana conturbada do Vasco. E domingo, Vasco da Gama e Fluminense, às oito e meia da noite, a partir de dezenove horas e quarenta e cinco minutos, eu estarei no comando do nosso pré-jogo. E olha, domingo tem uma novidade legal, hein? Vai ter uma novidade bacana para você em relação à gigante da colina e um novo parceiro nosso. Só uma dica, você pode ganhar uma grana legal. Se ligue, domingo no nosso pré-jogo e também no nosso pós-jogo. Um grande abraço, bom final de semana. Tchau, turma. Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca! Casaca!